Esse é um Bosphorus Latin Series de 18, é um Crash, ele tem o acabamento brilhante, metade brilhante, metade rústico, isso faz com que ele seja um prato de 18, mas um prato rápido, isso é muito legal, observa. A vantagem de se ter um Crash desse, é que você pode conduzir nesse Crash. Se você vem para a parte mais brilhante, ele abre um pouco mais, se você vai para a parte mais rústica, ele fecha um pouco mais. Então você tem um Crash e um Ride no mesmo prato. Um Crash e um Ride no mesmo prato. Um Crash e um Ride no mesmo prato. Um Crash e um Ride no mesmo prato.